É, hoje vamos para um dos dias mais esperados desse canal. O dia que eu também mais queria fazer na minha vida agora. Falando sobre o projeto do Robocop, né? Então começando mais um vídeo aqui no canal do Garcia. Estamos aqui com o homem, paga suspensões diretamente de navegantes. Santa Catarina, Robocopzão tá aí, pesado. Vamos começar a fazer os trabalhos aí pra rebaixar a dianteira. Colocar o eixo de ônibus. Hoje vamos mostrar pra vocês um pouco. Não vamos finalizar hoje porque é um serviço muito grande. Hoje vai ser o início, amanhã vai ser ele prontinho e tal. Então eu vou mostrar pra vocês bem certinho aqui no vídeo, beleza? Curizada, antes desse vídeo começar, vamos garantir os pila pro fim de semana. Tamo em casa e olha o seguinte, meu irmão. Eu vou trazer uma dica pra vocês que é a plataforma da Blaze. Uma plataforma que eu sempre mostro pra vocês, a nossa parceira aqui do canal. Onde tem alguns joguinhos muito legais, quatro joguinhos muito legais. Pra você se divertir, garantir os pila. E a Blaze nos ajuda aqui também a pagar as coisas que eu preciso parar dos meus caminhões, né? Comprar pneu, abastecer, coisa rara. Então vem com nós. Eu vou aqui pro notebook que a Blaze é sucesso, mano. Vamos aqui fazer uma facecam, misturar aquelinha e vem com o pai. Vamos garantir o fim de semana. Meus amigos, já estamos aqui na tela principal da Blaze. Que é o seguinte, mano. Você vai entrar, vai se cadastrar. E daí você vai vir aqui no depositar. Que é esse botão vermelho aqui do cantinho aqui. Fechou? Você vem aqui, você escolhe o seu bônus de depósito. Você dá um continuar. Lembrando que o Pix é o mais recomendado. Tanto pra você depositar, quanto pra você retirar. Fechou? Entrando no Pix é sucesso. Pode começar com coisinha a pouco. Não vamos se emocionar também aí pra fazer uma cagada logo de cara, né? Então é o seguinte, pesado. Na Blaze temos quatro jogos originais. Que é o Crash, Double, Miles e o Dice. Mas antes de eu mostrar pra vocês o Crash, quero pedir pra vocês entrarem aqui no Plinko, tá? Clica no Plinko. E entra aqui, ó. Você está na lista de espera. Então você vai entrar na lista de espera aqui do Plinko. Fechou? Pra ficar bacana, logo logo vai ter um lançamento. Aí eu mostro pra vocês aqui bem certinho. E agora é o seguinte, vamos voltar aqui. Vamos entrar aqui no Crash. Você tem que retirar a sua pantia antes da tela crachar. Então, mano, eu estou aventureiro. Eu vou entrar com dois mil de pantia. Vamos esperar terminar esse game aqui, mano. Olha só, olha o tanto que ela subiu. Se eu tivesse ido agora, tinha dado bom, hein, mano? Malandro do céu. Que coisa louca. Ó, 2.6. Eu já vou ficar na fila aqui, porque eu já vou entrar na próxima. Eu já não quero... É poucas ideias. Vamos começar aqui, ó. Lembrando, você tem que dar uma estudadinha. E com segurança. Olha, se eu tivesse ido nessa, mano, 5. Já passou vezes 5. Vamos que vamos, ó. 2 conto de quantia. Vamos ver. Acho que vai dar, pesado. 2k de quantia. Vamos que vamos, pesado. Olha só. Eu vou retirar antes dele crachar, hein. Ó, já estamos subindo. 1.2, 1.3, mano. 1.5. Vai, filhão. Só mais um pouquinho. 1.8. Vamos dobrar a quantia? 1.8, 1.9, 2. Fechou. Já tirei. Já tá, mano. Olha só. 4.8 a gente já conseguiu logo na primeira mandada, filho. Já dobramos a banquinha. A nossa meta... A minha meta é sempre essa. Dobrou, fica tranquilo. Não vai se emocionar aí também. Isso fica na cautela. Lembrando que temos o Double também. O Double é o quê? Você tem que acertar a previsão de qual cor que vai parar ali, bem no meio, depois que ele acaba de girar. Então tem o vermelho, o branco, que é vezes 14, e o cinza ou preto, como você preferir. Temos também o Mines, que esse Mines aqui é sucesso. Vocês sabem que eu gosto bastante do Mines também. Você tem que encontrar os diamantezinhos que estão ali, sem clicar nas bombas, tá? E você escolhe a quantia de Minas que tem, que é de bombas, e você também consegue... Mano, esse aqui, eu gosto de ir nesse aqui. Esse aqui é bom. E o Dice também. Você tem que acertar a previsão do dado aqui, ó. Lembrando que o multiplicador altera conforme você mexe na barrinha. Então o dado tem que cair sempre na parte verde. Eu não vou nem mandar nesse aqui, filho, porque o Mines já multiplicou e já é sucesso. Fechou? Tá apresentado? Logo, logo teremos o Plinco, que eu vou trazer mais novidades pra vocês. Nossa banca já foi dobrada, já atingimos a meta de hoje. E é isso aí. Eu vou deixar um link no primeiro comentário aqui também, na descrição. Vamos ali. Vou deixar um promo code pra vocês entrando pelo meu link. Já garante aí até mil reais de bônus no seu primeiro acesso e depósito. Fechou? Uma cortesia, Bruno Garcia, Blaze. E é sucesso demais. Lembrando, você pode ganhar, mas você pode perder também. Então faça os apostos com sabedoria e segurança. Fechou? É isso aí. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Que agora, mano... Ah, vamos continuar aqui o vídeo, né? Porque agora é mais. Estamos aqui no Baga. Temos acabado de finalizar alguns serviços ali. Eu vou puxar ele lá pro fundo. E aqui, depois, quando ele estiver certinho, eu vou mostrar a altura que ele vai ficar. Que ele tá agora, né? E depois a altura que ele vai ficar, vocês vêem depois. Nivelei aqui a suspensão a ar da tração certinha. Porque se eu encher as bolsas ali, ele abaixa mais à frente, tá ligado? O Baga só tá acabando de limpar o cantinho que o caminhão vai encostar ali. Pra gente poder dar uma ré. Então chegou o dia de instalar o eixo de ônibus aí. Fechou, pesado? Já vou mostrar qual vai ser o eixo que a gente vai colocar. Vou mostrar tudo certinho aí no próximo... O decorrer do vídeo aí. Fechou? Vamos que vamos, pesado. Agora vai ficar top, hein? Novamente lembrando, eu não vou baixar tudo que dá pra encostar no chão. Porque, mano, esse para-choque é muito caro, pesado. Esse para-choque é muito caro. E eu não quero ficar destruindo o meu caminhão. Vou colocar uma altura legal que a suspensão a ar levanta, baixa. Que dê pra rodar, que dê pra trabalhar. Não vou enterrar a dianteira no chão. Eu não quero ver esse para-choque quebrado, pesado. Quero ter uma altura que dê pra andar que fique legal e que não jude o caminhão. Ah, mas você tá regando. Um caminhão de mais de um milhão de real. Não vou ficar quebrando o para-choque, né? 112, o 43 é fibra. Aí dá pra ficar ralando. Esse aqui não dá, não. Quero fazer algo legal que dê pra cuidar, né, pesado? Vamos, deixar ele pra trás. Aí eu vou secar ele, passar um pretinho. E vamos desmontar tudo a dianteira aqui, pesado. Vai dar boa. Comisário, encostei aqui o Robocop. Já almoçamos. Baga tá aí, ó. Baga, por que você tá desmanchando o meu caminhão, cara? Vamos começar por aqui, Luizário. Isso aqui eu não sei se vai parar, mas não dá. Vamos ver se vai dar de novo. Não, não. Isso aí tem que ter, cara. O certo era tirar isso fora e baixar ali, né? É, encostar aquele bico no chão. Mas eu não tenho essa coragem, cara. Rapaziada, tirando aqui a parte de baixo do para-choque, a gente vai ter que calçar o caminhão, né? E se deixar o para-choque inteiro, ele vai quebrar. Isso daí, na verdade, ele é uma sainha, tá ligado? É uma sainha que vai ali, ó. Que dá mais um acabamentinho embaixo ali. Muitos, né, no gosto de alguns, né? Dá pra tirar também e deixar sem, mas parece que falta um negócio ali. Aí dava pra baixar ele muito mais se andasse sem a parte de baixo. Mas eu fico com dó, pessoal. O caminhão é novinho, zero. E daí se andar sem esse bigode aqui, que nós tiramos agora, aí baixa ele bem aqui, tá ligado? Mas o meu, de qualquer forma, ele pega aqui no chão, ó. Meu medo é isso aqui, ó. Ele é bem baixinho na lateral também. Certeza vai dar uma judiada. O baga tirou por enquanto, depois nós monta ele certinho pra não evitar de quebrar, de riscar. Vamos dar. E o meu caminhão, ele tá com vazamento aqui desse lado de cara, suspensão ar. O baga já vai dar uma olhada pra mim. Ele não tá erguendo, pessoal. Alguma mangueirinha aí, deu uma entupida, sei lá. Alguma coisinha deu ali. Daí já vamos mexer pra ficar zero. Aí, ó. Tirar as capinhas, levantar ele no macaco. E daí vamos calçar certinho e começar a desmanchar. Aqui no canto de cá, ó. Eu colei o Tim Garcia que tava faltando só nesse caminhão. Colei ele aqui de direitinho, ó. Agora também tá completinho. Show de bola. Faltava isso aqui, agora só falta colar no 43. Os outros todos já tem, pessoal. Aí tá todo mundo a desligado. Logo, logo vai sair uma camiseta nessa arte aqui, ó. Vai ficar bem legal. Aí aqui também, eu vou secar ele bem bonitinho. Vou passar um pretinho agora. A gente baixou toda a suspensão ar dele. Baixamos todas as bolsas aqui, ó. Porque agora ele vai levantar o caminhão lá e vai calçar, né? Se ficar com algum ar no sistema, é perigoso o caminhão cair dos macacos, cair dos calços, entendeu? Então a gente secou todas as bolsas de ar lá atrás. Pra ele ficar 100%, ó. Olha aí. Vamos dar a liberdade. Mais um, hein? Mais um eixo. Ai, ai, ai. Só esse aqui que faltava. Os outros todos já tem. E esse caminhão, ele tá com duas molas. Eu vou voltar a terceira mola nele, pessoal. A gente vai colocar de volta a terceira mola. Porque dependendo do peso que coloca o cair, ele com duas molas só, ele baixa demais na frente. A gente vai voltar as três molas. Aí o bago ajusta certinho pra gente medir qual altura que vai deixar pra ficar bonito, tá? Aqui ele tá só com duas. Ele com três ele fica bem mais alto. Mas daí o eixo de ônibus ajuda, compensa e tal. E também eu não vou baixar demais pra não trincar o kart também. O kart mesmo, ele com o eixo de ônibus, ele pode pegar e pode estragar também. Mas isso quer evitar problema, né, pesado? Vou baixar com segurança pra ficar bonito. Poder conservar o caminhão, não quebrar também. Vai ficar bom, ó. Acabem a altura que ele tá. É que ele tá tudo baixo na suspensão ar, né? Vamos ver como é que ele vai ficar tudo baixo depois. Com medo, cara. Tô com medo. O que vocês acham aí, cara? Fala aí. Deixa um comentário lá no vídeo. Vamos dar ele pra acabar com o encostado. Sem o bidogue ou não? Amigo, eu encosto tudo. Me dá uma alergia. O bidogue tem que ficar, apesar de eu não vou tirar o bidogue não. Nossa senhora, um caminhão desse diferenciado aí, com a cara no chão. Vai ficar massa, né? Igual você já viu o caminhão que é FH desse tipo aqui, o que eu saio daqui com o para-choco e o curso aí no chão. Isso não tem parte. É massa, né? Nossa senhora. Vamos dar ele, pesado. Vamos dar ele. Conforme ele for desmontando aqui, eu vou mostrando pra vocês. Soltando a roda enquanto ela tá no chão. Agora vai soltar o outro lado. Por que baga? Que é diferente dos outros. E é o eixo dele. O palito vai ser igual no caso, só que de ônibus. Só que por esse caminhão tem freio a disco. Freio a disco, né? Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmachar ele inteiro, desde o embuchamento, tudo, pra utilizar tudo dele, entendeu? Eu vou usar só o palitinho do ônibus ali. Ele vai ficar tudo original no caso, só vai mudar só a viga mesmo. Só a viga, só a viga que vai de ônibus, o resto é tudo original. Então o trabalho é triplicado, né? Geralmente troca o eixo, frouxe os 4 gramas de mola e faz o trampo ali, bota o eixo inteiro pra baixo e já tudo tá certo. Esse aqui nós vamos ter que picar ele inteiro, literalmente. E é bom que ele fique mais original ainda, né? Continua sendo do jeito que saiu, né? Nenhuma coisa, não muda de nada. Não muda de nada, tudo que ele tem ele volta pro lugar. Tudo original, simplesmente é como se eu tivesse entortado aquele eixo ali pra ficar igual. Sim, entendi. O resto vai tudo igual. A gente vai trocar aqui, é isso aqui, ó, pesado. Deixa eu mostrar aqui, ó. É aqui, ó. Só vai essa peça aqui, gurizada, ó. Só essa peça aqui, ó, inteira de fora a fora até lá, né? Essa aqui é a viga do eixo. Original, né? Olha como ele é reto aqui, ó. Aguenta a câmera aí, Bruno. Olha como ele é reto aqui, ó. O do ônibus, gurizada, aqui, ele vai vir assim, ó. Um pouquinho a coisa mais pra cima, entendeu? Faz uma curva grande, né? É, que daí, que é a diferença aqui embaixo do caminhão. Mas o resto das peças vai ficar todo como tá aqui. Perfeito. É, que foi o que eu perguntei pro blog, foi a barra, mas ela vai desmontar todo o caminhão, não vai acender luz, sensor, não, não, não vai, porque tudo que a gente vai tirar vai voltar pro mesmo lugar. Só vai mudar o eixo ali. E o eixo não tem sensor, né, filho? O eixo é uma barra de ferro, né? É, uma barra de ferro aí já era. Show de bola. Onde é que você tirou aqui, ó, a tampinha do cubo? Por causa disso? Tirei a tampinha do cubo pra poder afrouxar essa porca, tirar o cubo, tirar a coça, montar o embuchamento, tirar a cuica. E aí, gurizada, vai ter muito filme pra vocês aí ainda. Nossa, hoje tem vídeo, hein, pesado. Hoje tem vídeo pra caralho. Nossa, isso aí vai bom. A gente tirou a tampinha do meio, já tirou as rodas. Por isso que ele tirou o bigodinho de baixo, ó. Que daí calça o caminhão aqui, entendeu? E o lado de cá a mesma coisa, tira tudo isso aqui, ó, tudo, tudo, tudo que vocês estão vendo que vai no eixo, tudo que tá pendurado no eixo, tira e monta no outro eixo e põe de volta. Quando ele é tambor, é mais fácil. Esse meu, ele é disco, tá ligado? E as rodas tão aqui, ó. A gente vai fazer os polimentos depois. Nadico tá vindo aí pra acabar de finalizar as rodas. Pra deixar elas trincando novamente. Esse caminhão, ele tem... Por que que ele tem o eixo a disco, pesado? O freio, no caso, a disco. Porque ele é o mais completão. Então ele tem várias coisas diferentes que os outros não tem. Direção elétrica, um monte de coisa a mais. Ah, nossa, beleza. O primeiro FH europeu com eixo de ônibus agora. É aí, gurizada. Deixa os europeus ver o que que nós faz aqui. Nós vamos ficar louco. Será que eles já descobriram, já? Será que eles já descobriram isso aí? Será que os gringos sabem? Será que é bem, você me ligar que eu não entendo nada. É, que jeito vai que vai começar? Você quer falar? Fala assim, gurizada. Já tá pelado. Não, mas você já pode falar. Eu já tô filmando. Vai falar, né? Ele não quer falar, meu irmão. Fala aí, mano. Explica aí pra nós. Ô, gurizada, deixa eu falar pra vocês aqui. Já arrancamos tudo aqui, né? Já tá tudo limpo aqui, ó. Esse aqui, dois caminhões novos. Tipo FH, Scania, enfim. Esse aqui é o famoso sensor do ABS. Tá? Aqui o caminhão, quando ele é transmissão automática, sem esse sensor aqui, ó, fica toda errada a troca da caixa dele, da marcha. Por quê? Porque ele lê pela roda dianteira. Pela tração não tem como, porque senão tu tá subindo a serra, dá uma patinada, ele vai lá e joga as marchas tudo lá em cima. Então é através desse sensor aqui, que faz a leitura da dianteira, conforme gira a roda dianteira, pra fazer a troca de marcha. Então esse é o famoso sensor do ABS. Esse caminhão aqui, como ele é diferenciado freio a disco, e é o caminhão porretaço, todo topzão, ele tem esse sensor aqui, gurizada, ó. Esse sensor aqui, o que que é? É o sensor que nem... Deixa eu resumir pra vocês. O carro tá com a pastilha baixa, tipo um carrozinho mais top, pastilha de freio baixa, pau, vai lá e acenda a luz no painel. Da pastilha de freio. Esse caminhão tem o mesmo sistema. Que quando gastar a pastilha de freio dele, olha aqui pra você ver, gurizada, isso aqui é uma molinha, ó. Aí ele vai indo, vai gastando a pastilha, ele vai estincando isso aqui, ó. Ele vai medindo. A hora que chegar no fundo aqui, ele acende lá no painel, que tá na hora de trocar a pastilha de freio, pra não condenar o disco. Que massa! Entendeu? Então, além de todos, o normal desse aqui, do ABS, esse caminhão ainda tem o sensor da pastilha de freio, que daí acusa lá dentro que, ô motorista, dá pra trocar o freio. Igual, se a gente ligasse a chave agora, ele ia acusar. Já ia acender a pastilha de freio. Isso, já tá sem pastilha aqui, tá condenado, tá num talo. Quando eu colocar ele pra dentro ali, gurizada, ele vai empurrar assim, ó. Isso aqui é uma molinha, ele tá aqui, ó. É todo zero o caminhão, ele tá aqui. Aí vai usando, vai usando, vai usando, vai gastando. Quando chegar aqui no final, ele vai acender lá no painel que tem que trocar a pastilha de freio, que tá no seco já. Que massa! Então, tá aí decepadão o bicho. Que mais que temos aqui, bumbaga? De anormal? Não, digo. Qual que é a peça do NNH que quebrou aqui nesse caminhão? Ah, então... Essa grande aí? É, essa daqui, gurizada, ó. Isso aqui é a barra curta da direção, certo? O que que acontece? É a mesma coisa aqui, ó. Digamos assim. Teve muita gente até que achou que... Ah, pô, foi o bumbaga, não sei o quê. Só que olha assim, olha aqui, gurizada. Deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Até porque o Bruno mesmo nem me falou nada e nem me questionou nada, porque ele viu que, tipo, realmente não tem como... Ah, foi cagada mesmo. Não existe. Não, tá louco, já mais. Olha aqui, gurizada. O que que foi feito naquele NNH foi só arrancar do eixo. Então, essa peça aqui, ó. Eu só simplesmente tiro ela fora. Ficou a mesma. A mesma coisa desse FH aqui. Eu vou só trocar o eixo. E aí, do NNH dele aconteceu o fato do quê? Digamos, se fosse erro meu, eu teria que ter deixado essa porca frouxa só pra cair a barra. Mas o que que aconteceu, gurizada? Ele não caiu a barra. Ele tornou aqui, ó. Ela quebrou, né? Quebrou aqui. Eu já vi terminar o gasto, saltar a bola aqui. Agora, quebrar igual quebrou o dele, nunca ninguém viu. No maciço, né? É, no maciço, na rosca. Então, quer dizer, um acontecido, um fato assim que... Meu, impossível, digamos assim. Tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer, porque, né? Não tinha o que fazer. Então, ele largou o vídeo lá e tal. Muita gente me questionou e tal. Bah, o que aconteceu lá? Digamos assim, sabe? Aquele povo que queria... Bah, o que que fizesse de cagada no caminhão do carro, por exemplo assim. Né? Mas, então, tá aqui a explicação. Tanto porque ele mesmo nem me falou nada, nem me questionou nada, porque ele sabia que, né? Digamos assim, não tem erro meu. E, simplesmente, foi o que aconteceu. O defeito da peça. Da peça. E, inclusive, aquela peça lá, ela era original, ela era original Volvo, porque o dono anterior já tinha colocado e eu que coloquei no caminhão. Eu vi colocar no caminhão a barra nova. Então, digamos assim, nós só tiramos aqui fora aqui, e colocamos e apertamos. Se fosse cagado, isso aqui teria que ficar fosso e caído. Daí, alguma outra pessoa falou, ah, o cara só pensa em botar a roda de alumínio, eu limpar o caminhão e não cuida da manutenção. O baga sabe, mas manutenção é tudo em dia. Isso aí, Guzá. Tem muita coisa assim também que tem bastante caso desse daí, assim, né? Tem. E tem muita gente que cuida só da estética. Só que, porém, o Bruno não é um cara desse aí. Então, as coisas dele é tudo detalhista. Tudo... É enjoado, tipo, a peça é noa, não dá pra usar mais um pouco, não, não dá pra usar, já vão botar nova, já vão botar nova. Não tem recondicionado, não tem nada, é nova, então, tipo assim, as pessoas falam que realmente não sabem e que não imaginem. É, comentário necessário. Não adianta, né? Faz parte, né, Wagner? Isso aí faz parte. Show de bola. Então, tá apresentado, agora o próximo passo é soltar o eixo agora já. Soltar os grampos de mola, derrubar o eixo do chão e aí pro diante, Guzá. E vamos colocar depois a terceira mola de volta, porque aqui eu tinha tirado, né? Mas vamos botar ela de volta. Eu tô com os grampos certinho, ele vai ficar. Aí, Guzá, pra finalizar o dia, tamo montando lá o eixo do caminhão e aqui os guri do Nadico vieram aí hoje de novo pra pular as rodas pra mim aí, ó. O guri do Nadico vai dar um talento nas rodas aí, vamos deixar tinindo. Engatei o CEN3 do Baga pra manobrar ela aqui. A gente puxou a carreta do Breno um pouquinho pra frente, tava de frente com a minha carreta ali e daí a gente engatou o CEN3 pra manobrar aqui, ó. Já pensou, pesada? CEN3zão no Cider? Você tá doido? É massa, que show de bola que ficou. Aí, só botar o defletor no bichão. Pena que não pode, né? Excede o comprimento. Agurizada, galera. Excede o comprimento, caminhão bicudo no Sarder 28 Palette é proibido. Faz parte. Aí, ó. Me dá um talento aí na bicha. Daí eu pedi pra eles vamos polir as rodas. Vamos ver se dá pra polir aqui também. A lateralzinha. Eu acho que dá, vamos ver se vai dar. O certo era ter lavado pra polir, né? Mas não foi dessa vez. Vamos ver se vai ficar bom. Aí, ó. Deram uma limpada, passaram já a pedra. Estão fazendo já o lado de cá também. Vai ficar zero de novo. Piazada, muita gente... É que eu não sou de falar muito, né? Mas eu não sou... Eu, eu mesmo puli minhas rodas e eu nunca puli minhas rodas e eu nunca puli meus tanques. Eu sempre pago pro agulhizada fazer. Por quê? Eu penso o seguinte. Da mesma forma que eu ganho dinheiro com caminhão, da mesma forma que eu tenho meu trabalho, agulhizadinha também tem o trabalho deles. Que é polir as rodas. Não vai me deixar mais rico nem mais pobre pagar pros guris fazer. É baratinho, tá ligado? E outra, faz uma vez no mês e não é todo dia. Então eu sempre mando pulir as rodas. Usar agulhizada pula pra mim, tá ligado? Por que daí? Eu ganho. Os guris também precisam ganhar o dinheirinho deles trabalhando. Então eu sempre... Não só aqui, né? Em todo lugar que eu vou. Sempre que dá pra pulir, eu mando pulir. Ó, fica brilhando e eu acho que tudo é uma corrente, né? Tudo é uma cadeia. Eles ganham, eu ganho, todo mundo ganha. Isso não é tão pulindo aí, ó. Eu quero ver se eu consigo trocar esses perfis aqui, ó. Esses meus não dá pra pulir. Senão ia ficar tudo lindão, tá ligado? Mas esses tirafinas não tem como pulir, infelizmente. Olha aí, ó. A diferença que já deu, que eu acho. Toma. Aí. Calma os guris. Aí, gurisada. Robocopzão. Desmanchado. Olha aí. Já não tem mais ninguém aqui. Agora tá feito. Já não tem mais volta pesada. Olha aí. Já tiramos o eixo. Agora já é 10 horas da noite. Acabamos de comer um lanchão. Aqui tá o eixo do meu caminhão. Certo? Ó. O eixo original dele. Todo filezão. Já desmanchamos tudo que precisava. Já tiramos tudo ali. Só falta tirar as molas agora. Certo? Aqui estão trocando o eixo desses cães também, ó. Botando o eixo de ônibus aí. Os guris polidos tudo aqui também, ó. Olha aí. Gurisada, tudo de bucho cheio já. Todo mundo comeu. Tudo que é o eixo? Agora tem mais uma missão hoje pra fechar o chave de ouro, hein? Meu Deus, pesado. Rapaz. Gurisada, o meu eixo é isso aqui, ó. Esse aqui é o eixo que vai no meu caminhão. Deixa ele se puxar pra lá agora. Então a gente já vai mostrar a diferença desse eixo pro eixo do Robocop. Fechou? E aqui fora... Aproveitei que os guris já vieram pra polir. Já polia... Tudo certo ou não? Ah, mas é, irmão. Tá louco? Separado pela maternidade. Qual que a gente já se trauma mesmo aqui, ó. Olha aí, gurisada. Meus guris poliram aqui, ó. A porta, os cantos da porta. Olha o espelho que ficou. Olha aqui. Dá pra ver eu lá na filmagem. Olha como é que ficou essa porta aqui, mano. Que coisa mais linda desse mundo. Olha só. Amanhã, de dia, que a gente vai ver o brilho. Olha lá, refletindo ali, ó. O letreiro aqui, ó. Olha aí. Muito top. É que tá de noite, ela escurece. Mas amanhã vai tá de dia. Imagina o brilho que vai dar isso aí, mano. Top demais. Agora vamos manobrar o 103 do Baga. Ó. Olha as rodas. Amanhã de dia, eu mostro bem certinho pra vocês. Como é que ficou. o antes e o depois, né? Que coisa mais linda, gurizada. Mano, top demais. Dia bem produtivo aqui no Baga. É um serviço demorado. Por quê? Meu caminhão, igual o Baga explicou. Tem muita coisa pra se fazer, pra mexer. Eu tô desde cedo gravando. E eu tô tentando trazer alguns vídeos diferentes pra vocês. Trazendo mais um passo a passo. Como é que faz, como é que não faz. Pra ficar legal, tá ligado? Ficou top demais, mano. Nossa, essa carreta ficou louca, polidona aqui, ó. A hora que a gente engatar mesmo, a frentona baixa, vai ficar top. Depois eu vou lavar ela certinho, né? Pra ficar show, passar um pretinho que tá sem. Vamos finalizar que tem mais coisa. O gurizada, tá tudo esperando aí, ó. Todo mundo criando um ânimo pra levantar o eixo da mão. Calma, gente. Calma que tá tudo certo. Aí, gurizada. Tá girando, tá girando. Aí, ó. Calma, rapaz. Vocês tão muito agressivos, cara. Aí, foi. Aproveitar os guris fortes aí, ó. Cuidado com o Robocop. Cuidado com o Robocop. Tá bom, deixa aí, deixa aí. Tá ótimo. Quer as pegas, não quer as dixas. Não, na real só tem que eu vou levar ele. Ah, não vai por lá. É, porque daí eu vou furar lá, já vou fazer a poeira, a balança lá e já vou lavar ele. Vou trazer ele lá. Agora pega os outros três que tão bonitos aí. Pô, cuidado com a lateral do caminhão, só isso aí. Deixa os três agora que não serve nada. Vai, três, dois, um. Eita, nós. Eu tô só na filmagem aqui. Olha o caminhão. Na gravação aqui, cara. Alguém tem que filmar, senão não sai no vídeo. Eu quero ver amanhã, Mago, pra entrar nesse texto de manhã. Vai tá nóis aqui, ó. Nóis, o Chapecói e o outro que sumiu também. Tem o quê? O que que é chimia? Tu vai ter que sair, tu vai ter que comer antes e mora. O que que é chimia, cara? O segredo é que o cozinheiro. Chimia de ovo. Olha isso aí dentro dos caras. Curizada, dia de hoje já finalizando. Hoje já rendeu. Peço. Só pelo banho agora e dormir. É, vai usar um novo balcá. Acabar o fã. Se quiser. Tudo isso, um beijo na praça. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Fui. É nóis, tamo junto.